Olá você que curte o canal Edunil, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um típico prato do Nordeste, um baião de dois. Olha, eu pesquisei muito na internet, vi muitos vídeos e resolvi fazer uma versão à laia do Edunil. Espero que vocês gostem. Daqui a pouco vai ter o passo a passo, ok? Vamos à receita, baião de dois. Primeiro a gente vai colocar um pouquinho de manteiga de garrafa. Para a gente dar uma dourada no nosso queijo quadro. Então um pacote inteiro, tá gente? Acho que já é o suficiente. A hora que começar a ficar dourado você já pode reservar. Bom, dar uma dourada no queijo e já vamos reservar. Na mesma panela a gente já vai começar com o bacon. Um pouquinho de manteiga de garrafa. Tudo vai manteiga de garrafa, viu gente? Bom, o bacon já deu uma fritada, vamos reservar ele também. Gente, eu estou reservando o bacon. Como a família é grande, eu vou trocar a panela, que não vai dar. É muita coisa para essa panela pequena. Então vamos colocar uma panela maior. A gordura do bacon eu já vou jogar ela aqui. Eu estou usando aqui uma cebola inteira picada, roxa, tá? Mais manteiga de garrafa, para a gente refogar essa cebola. Entra com quatro dentes de alho picado. Um pouco mais de manteiga de garrafa, gente. Voltamos com o bacon. Acrescentando a carne já dessalgada, tá? Eu cortei em lascas em vez de desfiar. É gosto, eu prefiro assim. Duas folhinhas de louro. Uma pimenta dedo de moça. O colorau também. Uma colher de sopa de colorau. Para dar um pouco de cor no nosso... Baião de dois. O feijão fradinho. Já cozido, né? Um pouco al dente. Um pouco mais de manteiga de garrafa. E colocamos o nosso arroz também. Esse arroz está lavado, tá? Tem gente que não gosta de lavar, eu prefiro lavar. Vamos fritar um pouco o nosso arroz. Vamos usar a água do próprio feijão. Do cozimento do feijão. Para cozinhar esse arroz. Ou um caldo de legumes, se você tiver também. Feito em casa, aí você pode usar também. Aqui estamos usando a água do feijão mesmo. Agora vamos deixar o arroz cozinhar lentamente. Daqui a pouco a gente vai ver como é que vai ficar esse nosso baião de dois. Completa com um pouco mais de água. Para poder chegar ao cozimento do arroz. No ponto que você deseja. Agora o nosso arroz está chegando no ponto. Vamos acertar um pouco o sal, gente. Acrescentar o nosso queijo com alho também. E para finalizar, uma cebolinha. Bom, gente. Chegamos ao final de mais uma receita. O nosso baião de dois. A moda é do Niu. É um pouco aí de tudo que a gente já viu na internet. Para acompanhar, fizemos um vinagrete. Com pimentão verde, vermelho, tomate, cebola roxa, coentro. Temperado com azeite, sal e pimenta. Bom, quero agradecer a todos por estarem curtindo o canal. Já estamos chegando a quase 3.900 inscritos. Isso ajuda muito. Então, por favor, continue se inscrevendo, compartilhando. Clique no sininho. Dê o seu like aí. Isso é muito bom. E também comente. Comente, dê sugestões. Não gostou? Legal. Isso é importante para a gente. Toda crítica construtiva é muito bom. E eu vou tentar cada vez melhorar mais para agradar você do outro lado. Obrigado. Até a próxima. É do New Food. Com você.